Pois é galera, parece que o Smile e o Bad estão prestes a realmente dominar o YouTube E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a virarem as 3 personalidades do Smile aqui no PKXD galera Sim, eu disse 3, porque são 3 personalidades Bom, se você mora dentro de uma caverna e não sabe o que está acontecendo Eu vou explicar rapidinho Basicamente, o Smile é um stalker Alguém que fica escondido na casa dos YouTubers E procurando formas de espionar os YouTubers enquanto eles gravam vídeos Inclusive ele pode estar me espionando nesse momento Ele já veio na minha casa, na casa do Noyla, do Fidelis, do Bowers, do Shiglau De Bowers não né, do Sandega, do Shiglau, do Problems, do Geleia De todos os YouTubers aqui da internet galera Só que ele ficou meio que maluco de uns tempos pra cá Porque o Smile libertou a personalidade bad dele Sim, é uma personalidade onde ele ficou meio do mal E ele falou que a partir de agora o YouTube é todo dele Bom, melhor do que eu falar é vocês verem com seus próprios olhos Olha aí o que aconteceu com o Smile galera Parabéns Parabéns Finalmente Parece que vocês conseguiram Eu implorei Pro Shiglau não me deixar irritado Eu pedi pra vocês Não me irritarem Mas vocês continuaram me irritando Vocês continuaram se inscrevendo nesse canal E agora vocês conseguiram E agora vocês conseguiram Finalmente Me deixar irritado de verdade 100% Eu tentei avisar Eu tentei avisar Agora o Smile não está mais aqui Apenas O Bad O Smile É fraco O Smile Não está mais aqui O YouTube agora todo é meu Eu avisei Não deviam ter me irritado Eu apenas posso desejar Olha a sorte Eu não consigo mais controlar Ai Calabota Esmaiou Você falhou Sua vergonha Ele é meu Que os jogos Comecem Acabou O sorriso Então vocês viram que ele basicamente Por conta das pessoas estarem lutando contra ele Todo mundo libertou o lado Vamos dizer assim Mal do Smile Que é o Bad Então o Bad é uma versão do Smile mal É tipo o Kira Reverso O Kira Malvado Que as vezes aparece aqui pelo canal Só que do Smile né galera E agora mano Eles estão malucos atrás do YouTube Mas lembra que eu falei que são 3 personalidades? Bom Existe ainda a Love Mas eu vou falar dela só mais pra frente Quando eu for fazer a versão dela aqui no PKXD Ok Por enquanto Vamos entrar aqui no cabelo Leilo Leilo Eu espero que vocês deixem muito like nesse vídeo Beleza? Pra eu ensinar vocês A como virar todas as personalidades do Smile Aqui no PKXD Fechou? Então começando pelo próprio Smile né Que é a personalidade mais feliz dele Beleza? Eu vou colocar aqui Uma cor de pele branca Que é o seguinte galera Não sabem ao certo Se o Smile Ele é do bem ou do mal Inclusive eu quero que vocês comentem aí Você acha que o Smile é do bem? Ou vocês acham que o Smile é do mal galera? Porque eu tenho minhas dúvidas Então Eu não sei Às vezes parece que ele tá ajudando a gente Às vezes parece que não Ó Vou usar essa toquinha aqui dos Smurfs Branco Porque o Smile usa um capuz branco E eu não tenho nenhum capuz parecido com o dele Além desse aqui Que eu acho que é o mais parecido Tá bom galera? Vou deixar meu rosto mesmo Porque aqui ó A gente vai usar Esse óculos aqui Beleza? E a máscara Laranja não A máscara azul Essa máscara aqui ó Fica bem parecida Com a máscara Do Smile Ok? Daí só falta a gente colocar aqui Uma roupa branca Porque ele usa um moletom branco Tá galera? Então a gente pode usar aqui Qualquer roupinha branca Do Smile Beleza? Ah E eu vou usar Deixa eu ver aqui Lalalalalá Bom galera O Smile eu já fiz no canal Vocês já sabem mais ou menos Como é que é Tá? Eu vou colocar ele todo de branco Porque eu sei Como que é a parte de baixo do Bad O Bad usa calça jeans E um tênis meio cinza claro Agora o Smile galera Eu não faço ideia Então vamos colocar Uma calça branca aqui nele Deixa eu ver se tem uma calça toda branca Eu vou colocar aqui Aqui ó Perfeito E vou colocar tênis branco também Já que ele usa branco Eu acredito que ele use Tudo branco Acho que tá legal assim Beleza? Então galera Esse aqui é o nosso Smile Tá? Editor Coloca na tela um print do Smile aí Pra galera deixar a nota De 0 a 10 E digam pra mim O quanto vocês acham Que ficou parecido O Smile do Kirinha Com o Smile da Vida Real Eu acho que ficou bem parecido Só falta uma touca melhor né galera Mas aí Fica complicado Porque não tem outra opção Aqui dentro Do PKGV Beleza? Então beleza Deixa sua nota aí Que eu vou dar coração Pra quem comentar uma nota Aí no campo dos comentários Beleza? Bora fazer agora O Bad galera Que vocês viram nas imagens Aí também Fechou? E o Bad Diferente do Smiles Ele usa tudo preto Tá? Só que ele tem uma cor de pele Mais ou menos assim Pelo que a gente pode ver Né? Mas eu vou deixar aqui ó Escurão Porque como ele é tudo preto Eu vou deixar tudo pretão Beleza? Vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui O que eu vou usar Do Bad Eu acho que eu vou usar Esse rosto aqui ó Esse rosto aqui de Bad Tá? E ele tem olhos vermelhos Né galera Então a gente pode tentar Utilizar isso aqui ó Isso aqui pra ficar vermelho E a máscara A laranja Porque não tem vermelho Né? Então a laranja que mais aproxima Vamos usar a laranja mesmo Agora na toca galera A gente tem A toquinha da Glitch Que eu sei que ele usa Que fica bem legal ó Essa toquinha da Glitch Que fica bacana Eu acho que vou tirar Esse rosto que eu coloquei Vou colocar o mais simples mano Deixa eu ver aqui Ó Esse aqui mesmo Vou colocar Só pra não ficar Tão diferente Vou ficar o rostinho feliz Vou colocar esse daqui Beleza? Por mais que não esteja aparecendo O Bad Não é feliz Tá? Então ele é do mal Ele é triste Então ó Vou colocar aqui Um moletom preto Tá? Esse aqui se fosse Mandalong Ia ser perfeito Não tem nenhum moletom preto Pro Bad usar aqui Eu acho galera Vai ter que ser Essa roupa aí mesmo Que eu coloquei Porque Mais preto que isso Não vai ter Todo pretão assim Que seja uma blusa né Só tem camiseta De manga curta E tem que ser Mangalonga pro Bad Então Vamos deixar assim Agora eu vou colocar Uma calça jeans Porque eu vi lá No canal do Bowers No Matamireio Que ele usa calça jeans Então Vou colocar tipo Essa calça aqui Que eu acho que é até Bem parecida com a dele Beleza? Fechou? E um tênis cinza Inclusive esse aqui Que eu tô usando É um cinzinha bem legal Que combina bastante Com o tênis Que o Bad usa galera Vou falar a verdade pra vocês Vou tirar a luva Porque ele não usa luva Ah Então eu tenho que colocar Cor de pele branca mesmo Mais clarinha mesmo Beleza Aí agora ficou muito claro Aqui cara Ah Vai ter que ficar assim mesmo Galera Não tem jeito mano Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui O sapatinho Esse aqui é verde Não Deixa eu ver Se tem um cinza claro Um cinza bem clarinho Galera Ia ser perfeito Só tem verde Não 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 Mano Tem bastante Copa no PKXD Hoje em dia Lembrava que tinha tanta roupa Assim no PKXD Mas beleza Vou manter O mesmo do Smile Afinal O Smile é a mesma personalidade Então eles devem gostar Da mesma coisa Fechou? Ó Tá pronto o nosso Bad E agora eu quero saber A nota de vocês Editor Já pode colocar na tela aí Um print do Bad Pra galera Comparar o Bad Do PKXD Do Kirinha Com o Bad Da vida real Deixa a nota de vocês aí De 0 a 10 Do campo dos comentários Que eu vou dar coração Pra quem comentar Uma notinha pro Kirinha Fechou? E é isso galera Mas agora Nós temos que fazer A última personalidade Do Bad Do Smile né Que seria a Love Galera Sim Em um dos vídeos Do Smile e do Bad Eles falam sobre a Love Inclusive a Love É alguém que O Bad Tem medo Galera Sim O Bad Tem medo da Love Então hoje Nós vamos criar a Love Aqui Porque ela é a fraqueza Do Bad É a terceira personalidade Beleza? Bora lá Porque é o seguinte Mano Eu vou ter que fazer a Love Aqui Com base no que eu acho Que ela é Se o Smile É daquele jeito feliz E ele é desse jeito Triste Quando ele vira o Bad Quando ele vira a Love Ele deve ficar Mais Com as coisas Afeminadas Né galera Então Ele deve ser mais Uma menina Uma versão Mulher Do Smile Uma versão menina Então vamos colocar aqui Isso daqui E eu imagino que ela use Coisas rosas Porque a Love Ela deve ser coisa de amor E tal Então Vermelho é o Bad Eu acho que a Love Deve ser rosa Né galera Então ó Vamos tentar usar aqui Um monoton rosa E agora Vou ter que pesquisar bem Vou ter que pesquisar bem Porque a Love Eu nunca fiz aqui No PKXD Então tem essa Essa parte aqui Rosa Que é bem bacana Tá Mas eu acho que deve ter Coisas melhores Para a gente usar Ó Isso aqui ó Isso aqui Parece ser interessante Só que é do Gravidade Zero Né galera Queria evitar Usar a roupa Do Team Flame Se não vão falar Que a Love é Flame Aí não vai dar bom Né galera Vocês não vão gostar Disso aí Ó Deixa eu ver Se tem alguma coisa Tipo assim Um rosa mais clarinho Se tivesse Um rosa mais claro Ia ficar Perfeitamente Perfeito Mas Eu não sei se vai ter não Eu não sei se vai ter não Galera Acho que não hein Acho que não Vamos ver É não tem galera Vamos ter que usar Alguma coisa aqui Aqui pra cima Eu acho que vou ter que usar Aquele que tinha Aquele primeiro Que eu tinha colocado mesmo Aquele Aquele ficou bem Ó Tem esse aqui Mas esse aqui é muito extravadante Pra Love É muita coisa pra Love Ela não é tão assim Ó Isso aqui Eu acho que fica bacana É que esse aqui Não é um rosa É tipo um branco Tá mais pro Smile Né galera Vamos utilizar esse aqui Então Vamos usar esse Tá Vamos usar aqui agora Uma Vou usar saia Mano Saia não vai ficar legal Saia não vai ficar bacana Tem que ser calça mesmo Calça rosa Olha só Beleza Deixa eu ver se tem Alguma outra calça rosa Que seja melhor Assim ó Por exemplo Eu acho que fica legal Essa aqui combinando Né Agora no capuz Vai ser um dilema Ó Tem a O chapéu Da Ana Castela Esse aqui é muito roxo Se fosse rosa Tá perfeito Mas não é rosa O que a gente tem De chapéu rosa De toca rosa Hein galera Meu Deus Meu Deus Bonezinho não Tem que ser alguma coisa Mais feminina Tem que ser alguma coisa Mais de menina galera Senão não vai dar certo E agora lascou Porque não tem Ó Isso aqui Eu vou usar isso aqui Que é rosa É isso mesmo Vamos ver se a gente tem aqui Um óculos rosa Ó Meu Deus Isso aqui ficou muito grande Calma lá Esse aqui também não Ahn O que que eu vou fazer Achei Perfeito Perfeito Tá Agora a máscara rosa A máscara rosa Não vai ter galera Máscara rosa não tem jeito Ahn Sem máscara também não hein Vamos ver aqui O que que a gente vai fazer Vou usar a do smile Eu acho que ela é mais próxima Do smile Do que do bad Com certeza né Se ela é a fraqueza do bad Ela é mais próxima Do smile Do que do bad Então Fechou galera Está pronta A nossa love Tá Editor pode colocar Um print aí Na tela da love De como a gente acha Que vai ser a love Na vida real E eu quero que vocês comentem galera Vocês acham que a love Vai ser assim E qual que é a nota De 0 a 10 Para a personalidade Love do smile Que o queria fez Aqui no PKXD pessoal Comenta bastante Que eu quero saber A opinião de vocês E comenta também Qual você prefere O smile A love Ou o bad Galera Comenta bastante Que eu quero saber Fechou Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau 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 Tchau